Aqui é a casa, essa é a igreja que eles frequentavam, o Henry Ford, no fundo aí, centrada, e aqui é a casa do Henry Ford. Eu já vim aqui, então não vou ficar pagando de novo, já vim aqui faz uns 15 anos atrás. Olha lá, aqui é a casa do Henry Ford, e eles moravam junto, o Henry Ford e o Thomas Edison, eles moravam, era um vizinho, aqui não tem muro, e aqui, essa casa de cá, era do Thomas Edison. Olha lá, o Thomas Edison, atrás lá vocês vêem que é o lago, ele é de frente ao lago, aqui em Fort Myers, na Flórida, muito legal, a casa do Thomas Edison, muitas frutas, gostava de figueira, e a figueira aqui, a casa dele lá atrás. Então vamos, vamos ficar por aqui, né? Eu nem virei aqui, mas acabei vindo, em Fort Myers, pra ir na praia. Tchau!